Para a seta dos 100 metros finais, a Aerosol tirou um corpo inteiro de vantagem, Ejibirufo na dupla, cruza a faixa final. Primeiro Aerosol, segundo Ejibirufo, depois Arqueiro e os demais. Vamos aguardar o placar. Mais uma vez, D'Alto Duarte, pela quarta vez em nove pares. Essa vez deu um...